Eu gostaria de você ver se eu posso te entrevistar. Claro! Quem é você? Meu nome é Maíra, eu tenho 21 anos e eu sou aluna de jornalismo da ECO, o FRJ. Boa tarde! Ainda na cobertura do Festival LED aqui no Museu do Amanhã, a gente encontrou dois alunos da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro que tem um projeto muito bacana de entrevistas, de podcast, e eles vieram também cobrir o festival. Oi, gente! Bom, essa é a Milene, Gabriel, conta um pouco pra gente o que vocês vieram fazer aqui hoje, o que vocês estão achando? Meu nome é Milene, assim como você a gente também veio cobrir, sendo que a gente veio pra um podcast que a nossa escola fornece para os alunos, e a gente veio ver qual é a visão do pessoal de fora da escola, então completou o ensino médio, ver a visão deles, o que eles acham do mundo, conselhos para a gente que ainda vai terminar, ou então jovens que se afastaram da escola sem mesmo ter completado os estudos. A gente mostra os problemas da comunidade, mostra os problemas da comunidade escolar, e eles precisam oferecer soluções. A solução que eles encontraram pra fazer campanhas e poder divulgar melhor e comunicar dentro da escola foi a criação de uma rádio escola. E aí a gente tem uma parceria com o pessoal da Rádio Escola FM, que ensina pra eles o que é reportagem, como fazê-lo, locução, música, e aí a gente tá implementando esse projeto esse ano, e eles estão aí descobrindo esse novo mundo, né, novas profissões. Bom, o TJ segue aqui da cobertura, eu sou Maíra Vallejo, do Museu do Amanhã, Zona Portuária do Rio, para o TJUFRJ. Obrigado.